Amanhã uma ação sobre o diabetes será realizada em Aracatuba. As pessoas vão poder fazer de graça testes de glicemia e receber várias orientações. Jéssica Taboas. A ação que tem como objetivo alertar a população sobre o diabetes acontece neste sábado em Aracatuba. E quem vai dar detalhes pra gente sobre isso é o José Humberto, que é um dos organizadores dessa ação. José Humberto, começa falando um pouquinho como que vai funcionar essa ação. Ok, essa ação é pelo quarto ano consecutivo. Este ano nós estamos fazendo num supermercado na Avenida Saudade, próximo ao edifício do Rotary. E o horário que estará ocorrendo o evento será a partir das 8 horas da manhã até as 10h30 da manhã. Bom, e caso algum exame der alteração, qual será o procedimento realizado? Então, nós temos uma equipe técnica com professores preparados para isso, para fazer orientação para a pessoa que der alteração na sua taxa de glicemia. E para esses casos que derem alguma alteração, eles serão orientados e receberão um voucher para, junto ao laboratório da cidade, poder fazer um exame de conta-prova gratuitamente. E o objetivo, José Humberto, é esse mesmo, da pessoa realmente entender a importância do diabetes e poder evitá-la, né? É, na verdade, entender os perigos da diabetes e da importância de você se prevenir através de uma vida saudável, de uma alimentação saudável, com exercícios físicos, né? E fazendo o teste, a medição do seu índice de glicemia, pelo menos uma vez ao ano. No caso, no sábado, serão mais de 200 testes de glicemia feitos. A pessoa tem que estar em jejum? Sim, a ideia da gente é fazer até 250 testes gratuitamente, não vai ter custo nenhum para as pessoas que desejarem fazer. E é importante que estejam em jejum, para que o teste seja o mais próximo da realidade, né? Mais correto. E quem for fazer o exame, estiver em jejum, após o seu exame de glicemia, vai poder fazer um lanche também gratuitamente, com toda a tranquilidade. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Jarasatuba, Jéssica Tábuas, para o SBT Interior. Recado, o dado é sempre importante, por isso que o SBT Interior sempre apoia esse tipo de evento, que é sempre muito bacana.